Policiais, por trás desse nome se esconde aos piores marginais Que dizem proteger a lei e honrar a pátria Mas na verdade é não esparração que os leis escanalhas fazem nas delegacias Seus reinados, comandoblitz, agríte suspeitos Lideram os ados esquemas de extorsão Mas por trás se esconde toda a corrupção Eles estão nas ruas e muitos vão dizer Que eles vieram pra nos proteger Mas se verem os suspeitos não querem nem saber Primeiro atiram sem ter o porquê E se você os denunciar Uma bala na cabeça você vai levar É por trás das câmeras da TV A polícia diz, diz, nos proteger Mas a noite age ao contrário Pessoas sendo vítimas desses policiais Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Mortes, vemos todos os dias Em atos de covardia Pois não tendo como se defender Eles abusam de seu poder Pra nós Eles não estão sossego Definindo suas vítimas no dedo É aquele ali Vão logo tirando a conclusão Para a parede e algemas da mão Para o meio do mato Você é arrastado E uma arma é montada em sua direção De repente um tiro é disparado E uma vida é arrancada Sem compaixão Por esses falsários que dizem ser A nossa proteção Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei A polícia na rua faz seu próprio sistema Tira o porrada Esse, esse é o meu Mãe, mãe, mãe Chora por seus filhos Que na calada da noite Foram abatidos a tiros Por serem confundidos com bandidos Há muito tempo Eles vêm agindo assim Acredindo as pessoas Sem nenhum motivo Aonde estão Os nossos direitos Que pela polícia Vem sendo violados Há muito tempo Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Jovens inocentes Sendo agredidos Por estarem nas ruas Vivendo como mentidos Sofrimento Quem abre Aqueles que ali estão Devontas junto O que está Tá, tá, seu corrente Sendo Torturados Por homens que não tem O pingo de competência Se ao menos tivesse prendendo Os verdadeiros bandidos Mas neste país Ou em qualquer lugar Vemos ao contrário Nas ruas estão Os assassinos Os soldados Seus calibres Pesados Se sentindo como reis Fazendo das ruas Seu reinado Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Clé, clé, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, amém da lei Por tanto Fiquem atentos Con esses pelandras Xanoni Você vai morrer, mano Olha só os, amém da lei